Fala galera! Beleza com vocês? Silvio aqui mais uma vez na área e você está no canal Multiverso NFT. O tema de hoje nós vamos falar sobre Rise of Defenders, exatamente um tema que vocês estão gostando muito e dá para perceber isso pela quantidade de visualizações que os vídeos estão tendo. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os meus 465 inscritos. O pessoal está ficando até um número grande de se falar, né? Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando. E se você também quer me apoiar e quer ficar por dentro do mundo das notícias que estão acontecendo no mundo dos NFTs na ramificação Play to Earn, não deixe essa oportunidade de passar, se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações para assim que sair um vídeo novo, você ser o primeiro a ficar sabendo. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma estratégia atualizada, uma das melhores estratégias para quem joga no modo Free to Play. Além disso, essa estratégia aqui vai servir de base para as pessoas que jogam o Play to Earn investindo. Ou seja, aquelas pessoas que pagaram para jogar o jogo vão ter como base também a estratégia do Free to Play e vão poder adaptá-la à quantidade de heróis e recursos que vocês possuem aqui no Rise of Defenders. Beleza, pessoal? Lembrando que cada atualização que sair no Rise of Defenders e for de relevância mudar alguma estrutura, por exemplo, algum processo aqui no Rise of Defenders, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então se inscreve aqui no canal para você não perder essas novidades. Beleza? Pessoal, vamos entender então quais são as maneiras de vocês ganharem RDG e esse token aqui, que é o token que a gente farma dinheiro. Existem três maneiras de você ganhar RDG. Torneio, campanha e quest diária. Vou estar mostrando para vocês como cada uma dessas três etapas funcionam. Beleza? A gente vai começar com o torneio. Abrir aqui a aba do torneio e o que interessa para a gente? A gente vai clicar aqui em regras e vamos entender como funciona o modo do torneio. Temporada. Cada temporada no torneio tem duração de sete dias. Jogadores abaixo do ranking ouro serão divididos em grupos de 30 pessoas. Após cada temporada, os top 5 de cada grupo vão ser promovidos para o próximo ranking. Essa é uma informação importante. Jogadores acima do ranking ouro vão competir entre si em um grupo, na verdade, em um grupo gigante. Os top jogadores de ranqueamento vão ganhar melhores recompensas conforme os rankings aumentam. Glow, Platinum, Elite, Master e Emperor. Antes de uma temporada acabar, temos um tempo de espera de sete horas dedicado para calcular o ranqueamento do jogador. Os jogadores não vão poder começar qualquer partida de torneio durante esse período. Ou seja, sete horas antes do reset, que é 21 horas. Então a gente tem 14 horas. Lembre-se dessa informação que é importante. Partidas finalizadas dentro desse período vão contar na temporada anterior. Ou seja, a temporada que a gente está jogando no momento. E partidas que finalizarem depois desse período de término da temporada vão ser perdidas. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Acabou a temporada e você não acabou a sua partida, já era, perdeu. No final de cada temporada, as recompensas vão ser enviadas para você baseado no seu ranqueamento e pontos. No final da temporada, os seus pontos vão ser resetados. Os jogadores que falharem e jogarem pelo menos uma partida na temporada vão ter o seu ranking retirado de você e não vão receber nenhuma recompensa. Essa aqui é uma informação extremamente importante. É necessário que vocês joguem pelo menos uma partida na temporada. Vamos entender o modo de jogo aqui agora. Cada temporada vai ter o seu buff especial. O que é buff? Buff é um aprimoramento. Nos monstros, beleza? Um buff nos monstros. Vão ter três tipos de buff. A ressurreição, o monstro amaldiçoado, poder do guardião. O que faz esse poder do guardião? Monstros vão ter ou super armor ou magia resistente aumentada. Na ressurreição, monstros vão reaparecer se eles morrerem. E nos monstros amaldiçoados, os monstros vão amaldiçoar um herói seu com um debuff aleatório até esse monstro ser morto. O que é um debuff? A gente tem um buff que é um aprimoramento e a gente tem um debuff que é o contrário. O contrário de um aprimoramento. Ele é negativo, é um prejuízo. Então, por exemplo, eu tenho um debuff de 20% no meu ataque. Significa que eu estou perdendo 20% no meu ataque. Agora a gente está indo aqui às informações chaves, as informações mais importantes aqui do modo torneio. Torneio é um modo de jogo sem fim para todos os jogadores competirem entre si. Em apenas uma partida, jogadores vão receber pontuação por cada monstro morto. Apenas a maior pontuação vai ser contada no ranqueamento. Então, galera, não importa se você jogou 20 mil partidas no modo torneio. Só a maior pontuação é a que importa. Estão entendendo aonde que eu quero chegar? Não? Então, continuem comigo nesse vídeo que eu vou continuar mostrando para vocês aqui o que faz muito sentido. Conjunto de monstros vão continuar nascendo e atacando o seu castelo. Quanto maior o tempo que você sobreviver, mais pontos você vai receber. O que a gente pode concluir? É que a gente só precisa de uma partida no modo torneio. E que quanto mais tempo você sobreviver, mais pontos você vai ganhar. Ou seja, galera, quanto mais fortes os seus heróis estiverem, o seu castelo estiver, melhor. Pessoal, agora vocês me perguntam. Qual é a estratégia, Silvio? Eu falo para vocês a estratégia extremamente parecida com a estratégia que eu fiz no vídeo passado, que está aqui. Inclusive, nesse vídeo, eu estou resolvendo bugs e mostrando para vocês mais sobre a atualização que o Rise of Defenders teve. Beleza? Não esquece de dar uma conferida lá. Mas qual é a estratégia, então? A melhor estratégia e mais atualizada. Vocês vão estar sempre forçando fazer o próximo modo campanha. Como assim? Mas forçando de uma maneira estratégica. Completei o estágio 6 aqui e fiz o estágio 6 com facilidade. O que eu vou fazer? Eu vou pular para o estágio 7. Cheguei no estágio 7, eu senti que não está fácil nem está difícil. Então eu vou querer arriscar ir para o estágio 8. Se eu consigo completar o estágio 8 e está extremamente difícil, eu continuo no estágio 8. Eu não vou para o estágio 9. Vocês estão entendendo? O que vai acontecer? Eu vou fazer o estágio 8 até o estágio 8 ficar nem fácil nem difícil e eu senti que eu consigo realizar o estágio 9. Aí eu vou e arrisco fazer o estágio 9. Por quê? Por que forçar é a melhor estratégia? Porque forçando, você consegue completar o mapa seguinte. No mapa seguinte, você consegue ganhar moeda que vale dinheiro e mais RDG. Aqui que está o segredo, galera. Vocês ganham mais RDG em cada fase que vocês vão completando. O estágio 9 dá um valor e o estágio 8 dá um valor menor que o estágio 9. Estão entendendo? Pessoal, uma vez que vocês entenderam isso, eu vou falar o que vocês vão fazer com as 40 de energias que vocês recebem. Vocês vão gastar todas, literalmente, todas no modo campanha. Com essa estratégia que eu acabei de passar para vocês aqui. E por que eu falei para vocês que vocês iriam ter que jogar um modo torneio só e esquecer a quest diária? Vou estar explicando para vocês aqui agora. No modo torneio, apenas uma partida vai ser contada para te ranquear. Vai ser a partida que você mais durou tempo. A partida que você mais sobreviveu. Vai ser a partida que você vai ter a maior quantidade de pontos. O que significa isso? Significa que quando você for jogar, você tem que estar o mais forte possível. E quando é que você vai estar o mais forte possível? Em uma temporada? Exatamente. No final da temporada, galera, prestem atenção. A temporada vai acabar em 3 dias e 5 horas. Ou seja, ela vai acabar no dia 20 às 21 horas. Se a gente lembrar, tem uma regra aqui. Que você precisa começar a partida 7 horas antes desse término da temporada. Ou seja, se é 21, a gente tem 14 horas. A gente tem que começar a partida pelo menos 13 e 59. Pessoal, então como é que vai funcionar aqui no dia 20, que é o último dia da temporada? Bom, vocês vão chegar no dia 20, no dia 19, às 21 horas. Vão jogar suas 38 de energia aqui no modo campanha. Não vão terminar com a energia, hein, pessoal. Não é para jogar as 40. É para jogar 38. Jogado às 38, vocês vão upar o seu herói e o seu castelo ao máximo. Depois que eles estiverem upados, é esse momento em que vocês vão estar o mais forte possível. Aí vocês vão jogar o modo torneio apenas uma partida. Por quê? Porque vocês só precisam de uma partida para ganhar toda a recompensa da temporada. Além disso, se vocês conseguirem ficar no top 5 desse grupo aqui, vocês vão ser promovidos para o próximo ranking. Estão entendendo, pessoal? Muitas dúvidas surgiram. Por que não jogar um modo torneio por dia, dois modos torneios por dia e o resto tudo em campanha? Porque vocês vão estar perdendo. No modo torneio, vocês ganham pontuação que não servem para nada, entendeu? Enquanto no modo campanha, vocês vão estar ganhando RDG para conseguir upar mais o seu herói e o seu castelo e chegar no último dia e conseguir o máximo de pontuação em apenas uma partida. Beleza, pessoal? Outra dúvida também que o pessoal teve é qual que é o debuff da Season. Eu mostrei três tipos de debuffs para vocês. É o poder do guardião, a ressurreição e o monstro amaldiçoado. E onde que vocês veem? Está aqui, olha. Season 2, poder do guardião. Então, nessa Season, aleatoriamente, beleza? Podem ter monstros que tenham super armadura ou super resistência mágica. Por isso que é bom vocês terem um time balanceado, que tem tanto dano físico quanto dano mágico. Está entendendo? E é o que dois heróis free têm. Um herói tem dano mágico, que é o maguinho, e uma amazona tem dano físico. O jogo pensou até nisso. Pessoal, agora eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essa estratégia. Se alguém também tiver uma estratégia diferente e quiser comentá-la aqui para a gente discutir, para eu dar uma olhadinha e ver como é a ideia de vocês, por favor, deixe aqui. Vai ser um prazer ler e entender melhor sobre a estratégia que vocês estão utilizando para farmar, para otimizar aqui os seus recursos no Rise of Defenders. Beleza, pessoal? Pessoal, e se você gostou desse conteúdo e quer me ajudar, é só você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para você também não perder nenhuma novidade que acontece nesse mundo dos NFTs, principalmente na ramificação Play to Earn. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Silvio do Multiverso NFT se despede. Valeu e até a próxima.